E agora minha gente, eu vou mostrar pra vocês os outros dois homicídios que aconteceram na tarde de hoje no bairro Coqueral, zona norte de Aracaju. Tio e sobrinho trabalhavam como açougueiros, foram executados com cerca de 25 tiros. Você não ouviu errado não. 25 tiros dentro de uma residência. Será que eles queriam matar? Será ou com certeza? Drogas foram encontradas no local e segundo a polícia, o crime pode ter ligação ao roubo de gado. Leonardo Barreto na cena. O crime aconteceu aqui na rua B, no loteamento Recanto da Jaqueira, no bairro Alto da Jaqueira, na zona norte de Aracaju. Segundo testemunhas, era por volta de duas e meia da tarde, quando três homens invadiram essa residência. Eles quebraram o cadeado, entraram na casa e assassinaram tio e sobrinho no pavimento superior. Os vizinhos ficaram bastante assustados e disseram que foram ouvidos cerca de 30 disparos de arma de fogo. Tio e sobrinho foram identificados como Cícero Antônio dos Santos, de 34 anos, e João Paulo Moura Santos, de 19 anos. Os dois moravam juntos. Segundo um parente deles, os dois estavam em horário de almoço. Segundo testemunhas, os três homens chegaram em um veículo de cor branca. Enquanto os três chegaram aqui para executar, tio e sobrinho dentro de casa, um outro permaneceu dentro do veículo. Foi até o final da rua, fez a volta e levou os outros três em fuga. No momento do crime, a esposa de Cícero Antônio e os dois filhos dele, menores de idade, estavam na casa. Segundo a polícia, João Paulo Moura cumpriu medidas socioeducativas no Senã. Ele teria sido beneficiado com a saída temporária e não retornou mais. Na casa, a polícia encontrou uma pequena quantidade de droga. Parentes dos dois mortos começaram a chegar no final da tarde, ainda assustados e tentando entender o que havia acontecido. A polícia não descarta nenhuma linha de investigação, mas não informou ainda o que poderia ter provocado o crime. Uma comunidade inteira assustada pela violência. As investigações do caso agora seguirão com a polícia civil do bairro Alto da Jaqueira, na zona norte de Aracaju, Leonardo Barreto, para o Cidade Alerta. Você sabe o que às vezes me impressiona? É ver gente comentando às vezes nas redes sociais o estado absurdo que está... Os países que estão em guerra, enfim, que está com essa matança desenfreada. Agora o Afeganistão nessa situação. E o Brasil, minha gente? As pessoas acabam naturalizando as coisas. Não é normal. Olha a imagem do Leonardo Barreto andando no meio de um monte de criança. Aí tem de um lado a polícia, do outro lado o IML pegando o corpo de duas pessoas mortas e um monte de criança brincando. A gente acaba naturalizando isso. Porque se noticia todo dia, todo dia a gente fala de morte, todo dia a gente fala de assassinato. E as pessoas se incomodam com o Afeganistão. Não é que não deve se incomodar com o Afeganistão não, minha gente. A gente tem que se incomodar com tudo mesmo. Porque não está normal. Mas o que eu fico abismada é que a gente naturaliza isso aí. Estamos falando de crianças de 4, de 5, de 6, de 10 anos, num ambiente de crime. Essa criança assistindo isso, infelizmente, pode naturalizar essa situação e querer resolver futuramente os problemas da mesma forma. A base da morte, a base do tiro. Eu peço que os pais, as mães, tenham um olhar um pouco mais atento, até para conversar com essas crianças sobre isso aí que está acontecendo. E que não permita também que conviva tão próximo a isso. A essa, pelo menos, é claro que na situação em si não tem como a pessoa prever o que vai acontecer. Mas depois, em que está chegando polícia, que está chegando perícia, que está chegando movimentação ali de corpo, de pessoas mortas, para que retirem as crianças desse local. Isso realmente marca para o resto da vida.